Então, naquela época, eu fazia shows, eu tinha uma equipe de cantoras, de cantor. Eu fazia tipo um jovem guarda, lá na minha região, Santo André, Bernardo, que é com São Caetano, né? E eu tava no centro de Santo André, ali no Lago da Estátua, que a gente chama. E nisso, duas meninas me viram. Oh, é o Roberto, né? Porque eu já tinha um certo nome ali, né? Ah, é o Roberto, tal, tudo bem? Pegaram cada um no meu braço e vão andando. Pra onde que você vai? Eu falei, eu tô indo pra casa. Ela falou, ah, nós mandamos lá pro teu lado. Ela sabia até onde eu morava. E nós estamos subindo ali, saímos do centro, ponto central de Santo André, subindo. Ali nós viramos na rua Coronel Fredo Flacker. E nisso, passamos num ponto de ônibus e tinha lá um pessoal vestido com aqueles uniformes da empresa de ônibus, que tinha aqueles negócios assim, símbolo da empresa e tal. E um deles mexeu comigo. Aí, cabeluda, ela falou um monte de bobagem. No meio do povo que tava esperando o ônibus. Eu fiquei meio bravo. Aí eu falei, escuta, você deve ser um cara adulto, casado, pai de família. Vai cuidar da sua vida em vez de mexer com os outros. Ah, o cara ficou bravo. Os outros, os amigos dele começaram a falar, vai engolir isso? E eu continuei andando com as meninas. E as meninas olhavam pra trás e falavam, Roberto, eles estão te seguindo, nós seguindo a gente. E eu orando, eu pedindo a Deus, ajuda. E vai seguindo. E nós, é uma subidinha, tem um grande jardim. O Jardim do Tamoio, a gente chamava. Tá subindo a rua devagarinho e tal. E elas falaram, eles estão atrás, Roberto. Ele, só ele, só ele tá atrás de nós. Eu, vamos fazer o quê? Vamos esperar. E eu, no pensamento, pedindo ajuda. Quando chegou em frente o campo do Corintinhas, de Santo André, na calçada, eu senti que ele tava perto. Ela falou, ele tá uns quatro metros lá longe de nós, ele vai te atacar. Nisso, quando nós paramos na esquina, na esquina, olha bem. A gente tá aqui, paramos aqui na esquina. E esse cara vinha atrás de nós. Nisso, apareceu um homem, um pouco mais baixo que eu, de terno, com uma arma na mão. E falou assim, você é o Roberto Ferreira. Eu fiz assim, nem palavra não tive, eu vi o homem com revólver na mão. Ele falou, só tô esperando aquele homem pegar você, atacar você. E o cara ouviu. E saiu correndo. Cadê o homem? Não vi mais esse homem. O atacante fugiu. E esse homem não tava mais, nós tínhamos na esquina, não tinha pra ele ir pra lá, pra cá. Sumiu. E o outro olhava pra trás e corria, ou seja, ele tava em espírito correndo atrás do cara. Entendeu? Botando medo no cara. O cara sumiu, foi embora. Então eu falo, gente do céu, quando a gente ora, quando a gente pede ajuda, se a gente tá certo. Agora, se isso é errado, que nem o cara vai assaltar o banco, Deus me ajuda pra assaltar o banco que dê tudo certo. Não é nada disso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.